O tema proposto, aliás proposto por mim mesmo para esta nossa conversa, foi o tema das relações entre marxismo, educação e a construção do sentido da vida. Esse tema tem alguma história já nos estudos que venho realizando. Em realidade é um tema que está, digamos assim, implícito aos estudos que realizo desde a minha tese de doutorado, que resultou no livro A Individualidade para Si, que no ano de 2013 teve uma nova edição. Eu reelaborei, ampliei o texto do livro, levando a uma nova edição comemorativa dos 20 anos da primeira edição, que ocorreu em 1993. Já naquele trabalho, voltado a uma teoria histórico-crítica da formação do indivíduo, analisei algumas questões relativas à formação humana, à formação da individualidade, ao desenvolvimento da individualidade livre e universal. E, embora naquela obra, naquele trabalho, eu não tenha abordado diretamente a questão do sentido da vida na perspectiva do marxismo e da educação, tanto no sentido amplo como na educação escolar, então, embora eu não tenha abordado diretamente a questão do sentido da vida, poderia dizer que essa questão está implícita àquele trabalho e também ela tem estado implícita a trabalhos posteriores que desenvolvi e que orientei. Mais recentemente, no ano de 2009, no seminário que ocorreu aqui na Unesp de Araraquara, intitulado Pedagogia Histórico-Crítica, 30 anos, participei de uma mesa redonda sobre os fundamentos da pedagogia histórico-crítica. E, nessa mesa redonda, eu defendi a tese de que a formação dos indivíduos hoje, na sociedade capitalista em que vivemos hoje, no Brasil capitalista de hoje, a formação dos indivíduos na perspectiva da pedagogia histórico-crítica deveria ter como referência a formação dos seres humanos que poderá vir a ocorrer numa futura sociedade comunista, tendo-se o comunismo, exatamente como eu disse, como uma possibilidade futura, ou seja, como uma sociedade possível para a humanidade no futuro, sendo, então, uma das alternativas que se apresentam como desdobramento das ações, das decisões, das escolhas que façamos individual e coletivamente no presente. O comunismo é, sim, uma possibilidade de futuro, não é a única possibilidade e não há qualquer garantia de que essa possibilidade, ou seja, o comunismo ou qualquer outra, como no caso a barbárie, venha realmente a se concretizar. Qual possibilidade, quais rumos a humanidade tomará daqui para frente dependerá das escolhas que fazemos, das lutas que travemos, enfim, das ações que realizemos tanto na nossa vida individual como também nas nossas ações e escolhas coletivamente tomadas. Então, pensando no comunismo como essa sociedade possível para o futuro, tendo-se como referência para o comunismo aquilo que Marx, Engels e os clássicos do marxismo definiram como sendo a superação da propriedade privada dos meios fundamentais de produção da sociedade, a superação, portanto, da lógica do capital, a superação da apropriação privada da riqueza material e espiritual humana. Então, pensando-se nessa perspectiva da sociedade comunista, defendi naquela mesa, em 2009, aqui na Unesp de Araraquara, que a formação dos indivíduos na sociedade contemporânea deveria tomar como referência três aspectos da formação dos seres humanos nessa possível sociedade comunista do futuro. Em primeiro lugar, a superação da alienação da atividade humana, ou seja, o alcance, o desenvolvimento daquilo que Marx chamou de autoatividade, que também poderíamos chamar de atividade autônoma. O desenvolvimento da atividade que os seres humanos realizem, não como um meio para sobreviverem, como é o caso do trabalho alienado na sociedade capitalista, no qual essa atividade tão importante para o desenvolvimento da humanidade, que é o trabalho, torna-se um meio para a sobrevivência dos indivíduos, mas que a atividade deixe de ser um meio para a existência e torne-se ela a concretização das máximas possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos como membros do gênero humano. Esse é o sentido de autoatividade na obra de Marx desde os manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Então, primeiro ponto, a superação do caráter alienado da atividade e, portanto, o alcance de uma atividade na qual o conteúdo da própria atividade faça sentido para o sujeito. O conteúdo da atividade seja aquilo que satisfaça necessidades do sujeito e desenvolva novas necessidades, desenvolva necessidades superiores nos indivíduos. O segundo ponto que abordei naquele texto é o da formação e desenvolvimento da individualidade livre e universal. E o terceiro ponto é o desenvolvimento de relações humanas, relações sociais plenas de conteúdo. E nesse sentido que afirmei que quando a pedagogia histórico-crítica é criticada como sendo uma pedagogia conteudista, como defendendo uma visão conteudista de educação, eu afirmei que isso não é problema para a pedagogia histórico-crítica porque eu entendo que a sociedade comunista será uma sociedade na qual a vida humana será plena de conteúdo. As relações humanas serão plenas de conteúdo. As atividades humanas serão plenas de conteúdo. Então, nessa apresentação que desenvolvi em 2009 e em outros textos que escrevi posteriormente, tem estado presente nas minhas falas, nos meus escritos, essa ideia da referência da formação dos seres humanos numa futura sociedade comunista como algo que nos oriente nas decisões concretas que tomamos em termos educacionais na sociedade contemporânea, nas condições da nossa sociedade contemporânea, no capitalismo do Brasil de hoje. Uma palestra que dei recentemente, após a palestra, no momento do debate, fui questionado no sentido de que essa defesa que tenho feito da formação do ser humano na sociedade comunista como referência para a educação na sociedade contemporânea, ou seja, a construção de uma nova sociedade, a construção do comunismo como referência para pensarmos a educação contemporânea, foi questionado no sentido de que essa visão estaria secundarizando, ou estaria não dando a devida atenção, a luta que devemos travar para superar o capital. como se, então, a defesa da referência, temos como referência a formação do ser humano para a construção de uma nova sociedade se opusesse à formação para o enfrentamento das lutas que temos a travar na sociedade atual, e estamos falando, é claro, de luta de classes, então, a luta contra a classe dominante, a luta pela superação do capital. E ao ser assim questionado, a pessoa que me questionou afirmou que deveríamos formar, então, as pessoas, formar os jovens, as novas gerações, para realizar a luta para destruir, a luta para destruir aquilo que dá força à classe dominante, destruir o capital. Não discordo da ideia de que nós tenhamos que estar preparados para lutas que são muitas vezes difíceis. Claro que não sou ingênuo em relação à classe dominante e ao tipo de enfrentamento que ela está disposta a fazer para manter seus privilégios, para manter a propriedade privada dos meios de produção, enfim, para manter o domínio que exerce sobre a classe trabalhadora e sobre a grande maioria da humanidade. Então, não sou ingênuo em relação a isso, não creio que ninguém que defenda uma perspectiva marxista em educação possa ser ingênuo em relação às atitudes que a classe dominante realmente esteja disposta a tomar para manter o seu domínio. Mas, como eu já havia defendido numa fala minha em 2012 no Seminário Nacional do STED-BR em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, naquela ocasião abordando a pedagogia histórico-crítica no quadro da história da educação brasileira, afirmei que a perspectiva da revolução socialista ela não é a perspectiva simplesmente de luta contra o capital. Quem reduz a ideia de revolução socialista a essa visão de luta contra o capital, no meu entender, tem uma visão unilateral da revolução socialista, tem uma visão exclusivamente negativa da revolução socialista, ou seja, a revolução socialista é vista apenas como uma luta contra algo, uma luta para vencer algo. E em que pese o fato de que existe esse aspecto da luta, ou de que há necessidade de vencer a classe dominante, há necessidade de se lutar contra o domínio do capital sobre a sociedade, se lutar contra o capital, em que pese o reconhecimento desse aspecto da luta contra algo, essa luta contra algo na verdade é a luta pela superação. Então não é uma luta para a destruição daquilo que o capitalismo alcançou em termos de conquistas para a humanidade. É uma luta pela superação do capitalismo. É uma luta para vencermos a classe dominante, para vencermos o capital e construímos uma sociedade que seja superior à sociedade capitalista. Uma sociedade que seja mais avançada que a sociedade capitalista. Uma sociedade que seja mais rica, mais desenvolvida, o que significa uma sociedade que concretize aquelas melhores possibilidades de vida humana e de desenvolvimento dos seres humanos, possibilidades essas que foram e têm sido criadas na sociedade capitalista, porém de forma contraditória. E é conhecendo, compreendendo e trabalhando com essas contradições que, no meu entender, poderemos avançar na direção da construção de uma sociedade superior ao capitalismo. Caso contrário, corremos o risco de, na luta que fique focada nessa visão unilateral de uma luta contra o capital, de uma luta para destruir o capital, nós corremos o sério risco de perdermos a perspectiva do que queremos construir, aonde queremos chegar, afinal de contas, por qual tipo de sociedade estamos lutando. não nos basta derrotarmos o capital, não nos basta vencermos a classe dominante, nós precisamos derrotar o capital e vencermos a classe dominante para superarmos a sociedade capitalista e para construirmos uma sociedade mais rica, mais desenvolvida para todos, que nada mais é do que, então, ter a perspectiva da sociedade comunista. Isso, de forma alguma, significa adotar uma atitude romântica, ingênua, ou, eu diria até, uma atitude de fuga em relação aos problemas seríssimos com os quais nos defrontamos na sociedade contemporânea, o agravamento do processo de exploração da maior parte da humanidade, o agravamento das formas de violência exercidas sobre a classe trabalhadora e sobre a maior parte da humanidade, o aprofundamento da barbárie, a destruição ambiental, enfim, de forma alguma, trata-se de ignorarmos os gravíssimos problemas com os quais nos deparamos na contemporaneidade e que demandam, sim, lutas, enfrentamentos, demandam, sim, que tomemos atitudes concretas em relação ao que está acontecendo nos dias de hoje no mundo e na sociedade brasileira e na educação dos jovens e das crianças nessa sociedade brasileira. Mas significa que, ao nos posicionarmos em relação às questões, aos problemas, aos desafios que se apresentam a nós no presente, temos a perspectiva de para onde queremos caminhar, temos a perspectiva de onde queremos chegar com essa luta. e, nesse sentido, então, é que trouxe como uma proposição para a nossa reflexão de hoje essa relação entre educação, marxismo e o sentido da vida. Porque muito se fala, e isso não é uma questão nova em termos de preocupações no campo educacional, muito se fala sobre a educação como sendo um processo que deveria estar conectado com a vida real, com a vida concreta das pessoas. Não é incomum que, ao se criticar a escola, ao se criticar aquilo que se considere que esteja inadequado, superado, equivocado, distorcido na escola, argumente-se que a escola estaria distanciada da vida, que a escola estaria distanciada das questões concretas, reais, da vida real das pessoas. Argumenta-se, então, que a escola deveria preparar as pessoas para a vida, que a escola deveria estar conectada às questões que as pessoas enfrentam na vida. Bom, de fato, seria difícil discordar da ideia de que a escola, a educação escolar, deva preparar as pessoas para o enfrentamento das questões reais que se colocam na vida de cada um. Seria difícil defender a ideia de uma educação que estivesse alheia ao que é a vida concreta das pessoas, a vida concreta das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos seres humanos na sociedade contemporânea. Seria impossível, no meu entender, defender uma educação que considerasse que o ideal da formação seria um alinhamento em relação a essa realidade concreta. Mas o que nós precisamos indagar é o que de fato significa vida, o que é a vida real das pessoas, o que é a vida concreta das pessoas. E devemos também indagar o que significa preparar para a vida. Porque me parece que no que se refere ao menos às pedagogias hegemônicas, estou usando aqui esse conceito de pedagogias hegemônicas no mesmo sentido que o professor Demerval Saviani utiliza no seu livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, as pedagogias hegemônicas e que eu tenho chamado essas pedagogias hegemônicas da atualidade de pedagogias do aprender a aprender, desde o meu livro Vigotes que o aprender a aprender, essas pedagogias defendem sim uma educação que prepare as pessoas para a vida. Só que a visão que elas têm do que seja a vida das pessoas e a visão do que elas têm do que seja preparar para a vida das pessoas é uma visão que eu tenho chamado de adaptativa ou seja, a educação forma as pessoas para terem um espírito bastante dinâmico e altamente desenvolvido em termos adaptativos a pessoa preparada o indivíduo preparado para se adaptar às demandas da sociedade capitalista às demandas do cotidiano do capitalismo então passa-se uma visão de uma sociedade muito dinâmica de uma sociedade em constante transformação que de fato o capitalismo é uma sociedade dinâmica o capitalismo é uma sociedade que promove constantes transformações isso fica muito claro em escritos de pensadores de literatos desde o século XIX basta citar aqui dois exemplos o exemplo do Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels de 1848 no qual fica muito evidente a visão que eles tinham do caráter dinâmico do capitalismo e o escritor francês Júlio Verne que em suas obras que ele é considerado o pai da ficção científica em suas obras são obras que retratam o século XIX na Europa com um processo extremamente dinâmico de transformações de mudanças no cotidiano das pessoas então o capitalismo tem esse caráter dinâmico tem esse caráter de transformações constantes isso não é uma coisa que ocorreu só no final do século XX mas é inegável que no final do século XX essas transformações ganharam um ritmo ainda mais acelerado não significa isso porém que essas transformações estejam levando ao aparecimento de uma nova sociedade é uma sociedade sim com características novas mas em termos de modo de produção em termos daquilo que caracteriza a essência dessa sociedade ela continua sendo a sociedade capitalista bem as pedagogias do aprender aprender o que elas defendem elas defendem a formação de indivíduos que estejam preparados para se adaptarem ao imprevisto se adaptarem às mudanças na sociedade mas não serão mudanças que serão produzidas conscientemente por ações coletivas organizadas dos indivíduos mas serão mudanças que se apresentam às pessoas como algo imprevisível muitas vezes algo não explicável ou apenas parcialmente explicável explicado explicável na superfície explicável nas aparências e algo que não pode ser controlável pelas pessoas como se fossem forças da natureza cabendo então restando então aos indivíduos apenas a possibilidade de se adaptarem bem não é esse tipo de formação para a vida que me pareça que vai levar as pessoas a desenvolverem a capacidade de compreensão crítica da realidade social que estamos vivendo e principalmente de organização individual e coletiva de atividades que promovam realmente a transformação radical dessa sociedade e a superação da forma capitalista de organização da vida humana então quando pensamos em formar para a vida precisamos questionar que vida é essa precisamos questionar se a vida que está reservada a maior parte da humanidade nesta sociedade capitalista é a melhor vida possível para os seres humanos acho que não preciso me estender muito em termos dos clássicos do marxismo e não só do marxismo mas dos grandes pensadores na história da humanidade e na história mais recente da humanidade quando digo mais recente principalmente pensando nos séculos 19 e século 20 os grandes pensadores apontam sim para a existência de possibilidades de uma vida humana que vai muito além dos limites que estão postos a vida humana pela lógica capitalista de organização da sociedade então pensar a vida humana é pensar também nas possibilidades de uma vida humana muito mais digna muito mais desenvolvida muito mais livre do que a vida que está reservada a maior parte da humanidade na sociedade contemporânea ou seja estou discutindo o que entendemos por vida humana porque quando pensamos sobre o sentido da vida é claro que se nós recuarmos um pouco mais em termos de elaboração do nosso raciocínio antes de falarmos da vida humana nós precisamos situar a vida humana no campo mais amplo da vida em geral então se nós estamos pensando no sentido da vida nós estamos pensando no sentido da vida humana e se estamos pensando na vida humana é porque estamos situando o ser humano dentro de um processo muito mais amplo que é o processo da existência da vida no nosso planeta e é claro que aqui então estou me situando na perspectiva científica que tem feito descobertas importantes ao longo dos séculos sobre o surgimento e desenvolvimento a evolução da vida no nosso planeta e então pensando em primeiro lugar na questão da vida então existe a natureza inanimada ou seja a natureza sem vida e existe a natureza animada a natureza com vida então a vida antes de qualquer coisa é um fenômeno da natureza e é um fenômeno dentro de um determinado campo da natureza então não é toda a natureza que se caracteriza por esse fenômeno chamado vida a vida é um fenômeno natural que se caracteriza por ter um início e ter um fim ou seja a vida é finita toda a forma de vida é finita isso já coloca algumas questões algumas referências para pensarmos também a vida humana a vida humana é a vida de uma determinada espécie de animais que somos nós nós seres humanos somos animais só que nós somos uma determinada espécie de animais da espécie homo sapiens então como uma espécie de animais nós somos seres finitos finitos tanto no sentido do indivíduo o indivíduo nasce e o indivíduo morre como finitos também no sentido das espécies quantas espécies de seres vivos e quantas espécies de animais já existiram no nosso planeta quantas espécies de seres humanos nós sabemos as pesquisas já tem dados importantes nesse sentido e tem avançado cada vez mais sobre a evolução das espécies humanas então sabemos que existiram outras espécies antes da existência da espécie homo sapiens sabemos que existiram espécies humanas que coexistiram com a espécie homo sapiens como é o caso do homo neandertalensis ou também homem de neandertal que durante um período coexistiu com o homo sapiens mas são espécies que desapareceram a espécie homo sapiens permaneceu até hoje não sabemos até quando a espécie homo sapiens existirá sabemos que ela existe e sabemos que nós fazemos parte dessa espécie a espécie homo sapiens então primeiro a referência é situar a vida humana como parte da vida em geral e claro que situar isso nos coloca uma série de questões até em termos como eu falei que um dos grandes problemas da humanidade na atualidade é a questão da destruição ambiental e coloca a nós a questão da preservação da vida no nosso planeta mas além de situarmos a vida humana no escopo da reflexão sobre a vida humana em geral então nós precisamos pensar nas especificidades das formas humanas de vida e é claro que pensar nas especificidades das formas humanas de vida é pensar na especificidade dessa forma de ser que é o ser humano que é um ser social ou seja é pensarmos que a vida humana é uma forma social de vida então ela é biológica é natural a vida humana como a vida de um ser como eu disse um animal um ser que tem um nascimento e tem uma morte um ser que tem as limitações de todo de todo ser vivo de um animal mas é também pensar a vida como uma existência social o ser humano é um ser social o ser humano é um ser cultural o ser humano é um ser histórico então pensar na vida humana é pensar na vida humana se transformando ao longo do processo histórico e pensar na vida humana nessa transformação histórica significa que nós devemos pensar na vida humana a partir do processo de divisão social do trabalho a partir do desenvolvimento da atividade humana um desenvolvimento contraditório marcado tanto pela humanização como a alienação a partir significa pensar a vida humana a partir da luta de classes quer dizer que não há uma vida humana homogênea não há uma vida humana igual para todos no atual momento no atual estágio que estamos da história humana existem muitas formas de vida humana não apenas no sentido de diferentes possibilidades de vida humana mas no sentido fundamental da desigualdade profunda que marca as condições de vida humana a vida humana se apresenta em formas profundamente desiguais na sociedade contemporânea em consequência do processo de luta de classes da propriedade privada da divisão social do trabalho enfim da apropriação privada da riqueza material e espiritual da humanidade situada a questão dessa maneira pensar no sentido da vida ou pensar na construção do sentido da vida nos coloca então a questão de que não existe um sentido da vida já a priori estabelecido para os seres humanos não existe um sentido da vida que exista antes da atividade real da prática social dos seres humanos o sentido da vida é antes de qualquer coisa uma construção que os seres humanos realizam na prática social a própria preocupação com o sentido da vida ela é algo que se coloca para os seres humanos a partir de um certo nível já de desenvolvimento da forma de organização dos seres humanos porque se nós pensarmos em sociedades nas quais por exemplo as forças produtivas estão muito pouco desenvolvidas em sociedades nas quais há um baixo desenvolvimento das forças produtivas o que nós teremos? nós teremos os seres humanos que vivem naquela sociedade lutando permanentemente pela sobrevivência lutando para ter o que comer lutando para se proteger das intempéries da natureza lutando para se proteger enfim de tudo aquilo que coloca a vida em risco tudo aquilo que possa ser perigoso para a própria vida humana em condições como essa ou seja em condições nas quais a vida resume-se quase na sua totalidade a uma luta pela sobrevivência a questão do sentido da vida não se coloca porque em condições nas quais estejamos perante sociedades com um baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas nós teremos então pessoas que vivem lutando para sobreviver se as pessoas que vivem nessa sociedade tem sua existência limitada a luta pela sobrevivência como eram nossos antepassados primitivos que caçavam que pescavam que coletavam coisas da natureza para se alimentarem se protegiam enfim dos perigos a questão do sentido da vida para eles não se colocava a questão do sentido da vida começou a se colocar para os seres humanos à medida em que as forças produtivas foram alcançando um certo grau de desenvolvimento estamos falando então no desenvolvimento das forças produtivas já num estágio em que temos a divisão social do trabalho que temos a divisão da sociedade em classes já num estágio em que a desigualdade social a desigualdade da produção e da apropriação da riqueza coloca-se como uma realidade mas nessas sociedades então nas quais já se alcança um nível maior de desenvolvimento das forças produtivas a vida de uma parte dos membros daquela sociedade não de todos mas a vida de uma parcela daquela sociedade já se apresenta em condições tais em que para eles a vida não se limita mais a sobrevivência para eles a vida já alcança novos patamares novos níveis para além da sobrevivência então a vida já não se apresenta apenas como lutar para ter o que comer para ter abrigo para sobreviver a vida já se coloca em novos patamares de necessidades humanas então pensar sobre o sentido da vida é algo que se apresenta historicamente aos seres humanos a partir do desenvolvimento das necessidades quando os seres humanos passam a ter necessidades que vão além daquelas mais imediatas da sobrevivência aí os seres humanos então começam a questionar o que é a sua vida começam a questionar por que certas coisas acontecem na vida começam a questionar enfim qual é o sentido da vida então vejam que a própria existência da problemática do sentido da vida é uma construção histórica da humanidade é uma conquista histórica da humanidade é uma conquista que demanda já que a humanidade esteja num certo patamar de desenvolvimento das forças produtivas pensando na sociedade em que estamos na sociedade contemporânea quando fazemos essa reflexão sobre o sentido da vida então é porque estamos nos colocando já na perspectiva da vida humana para além da luta pela simples sobrevivência e aí é interessante porque dadas as contradições desta sociedade mesmo para pessoas que tem a sua vida grandemente tomada pela luta pela sobrevivência de alguma maneira a questão do sentido da vida se apresenta a elas só que dadas as condições de vida das pessoas condições reais objetivas nas quais como eu disse a maior parte das suas energias do seu tempo da sua atividade dos seus esforços está limitada a luta pela sobrevivência a questão do sentido da vida aparece muitas vezes na forma de uma projeção para uma perspectiva de uma vida futura ou seja de uma vida após a vida aparece então como uma projeção para a vida após a vida o que daria sentido a esta vida então a questão do sentido da vida acaba sendo o sentido da vida de certa maneira acaba sendo protelado ele é colocado para um além para um futuro para depois desta vida na medida em que as condições desta vida se apresentam como condições realmente bastante adversas bastante limitadoras fazendo com que as perspectivas se mostrem insatisfatórias em termos de realização plena dos indivíduos de realização plena dos seres humanos de qualquer modo já é um certo nível de reflexão de questionamento de análise sobre o sentido da vida mas se nós pensarmos no sentido da vida como um desafio real em termos de transformação da vida humana para que nenhum ser humano precise ter a sua vida limitada à luta pela sobrevivência para que a sociedade esteja organizada de uma tal maneira que a sobrevivência dos seres humanos de todos os seres humanos esteja assegurada e que asseguradas as condições dessa sobrevivência asseguradas as condições de uma vida humana digna para todos então todos tenham as condições de desenvolver livremente sua individualidade desenvolver sua individualidade no sentido daquilo que eu chamo no meu livro a individualidade para si desenvolver como uma individualidade livre e universal e aí a questão do sentido da vida torna-se um desafio concreto torna-se algo para pensarmos para a vida concreta para a vida real das pessoas mas uma ideia de vida concreta que não se limita ao que o capitalismo pode nos oferecer ou seja nós então buscando travar lutas nesta sociedade no capitalismo que é a sociedade na qual nós vivemos mas travar lutas na perspectiva de uma vida humana plena de sentido na perspectiva de uma vida humana na qual o sentido seja uma construção individual e coletiva realizada por todos e aí essa construção do sentido da vida esse desafio que se apresenta para nós ou seja lutarmos para mudarmos o mundo para mudarmos a sociedade para que possamos realmente vivemos numa sociedade na qual as pessoas possam construir livremente o sentido da sua vida essa construção do sentido da vida ela se apresenta como um processo que precisa ser analisado dialeticamente por exemplo é muito comum que as pessoas pensem no sentido da vida como uma questão mais subjetiva então a pessoa no seu íntimo no seu interior buscaria aquilo que daria sentido a sua vida pois essa é uma visão idealista subjetivista psicologizante do que seja a construção do sentido da vida na verdade a construção do sentido da vida é uma unidade dialética de subjetividade e objetividade é preciso que as condições objetivas da existência das pessoas permitam realmente que as atividades das pessoas desenvolvam-se de tal maneira que as pessoas se apropriem da riqueza existente na sociedade tanto em termos de condições materiais como em termos de riqueza espiritual da humanidade ou seja conhecimentos produções artísticas valores enfim tudo aquilo que o ser humano tem construído no campo do que Vygotsky chamou os instrumentos psicológicos ou seja os sistemas de instrumentos psicológicos ou sistemas de signos produzidos pela humanidade que os indivíduos possam se apropriar disso ou seja de toda essa objetividade da riqueza humana que é transformada por meio do processo de apropriação em subjetividade é transformada naquilo que o professor Saviani chamou a segunda natureza humana em cada indivíduo e à medida que o indivíduo então se apropria dessa objetividade transformando-a em subjetividade ele indivíduo claro estamos falando de indivíduo mas sempre pensando no indivíduo inserido na prática social o indivíduo inserido nas ações coletivas inserido enfim no contexto sócio-histórico cultural esse indivíduo ele passa a ter cada vez mais as condições de se objetivar de deixar a sua marca no mundo de contribuir a sua maneira contribuir de acordo com as escolhas que faça para a sua vida para o desenvolvimento da humanidade para o desenvolvimento dos seres humanos e consequentemente para o seu próprio desenvolvimento nós temos aí então a dialética entre objetividade e subjetividade no processo de construção do sentido da vida o sentido da vida não está dado a priori ao indivíduo mas à medida que ele vai se apropriando da riqueza humana e vai se objetivando por meio daquilo que ele apropriou ele vai caminhando na direção da construção do que é o sentido da sua vida ele vai caminhando na direção de fazer escolhas cada vez mais conscientes que vão lhe abrindo caminhos lhe abrindo possibilidades de construir conscientemente aquilo que é o sentido da sua vida mas esse processo se ele é uma dialética de objetividade e subjetividade essa dialética não deve ser pensada ainda que o seu locus digamos assim seja o indivíduo porque estamos falando na construção do sentido da vida de cada ser humano de cada pessoa mas ainda que o seu locus seja a individualidade seria um equívoco pensar nessa individualidade como sendo uma entidade isolada da coletividade o indivíduo ele é indivíduo mas é um indivíduo inserido em coletivos então nós somos a construção do sentido da vida é também uma dialética entre os processos individuais e os processos coletivos a construção do sentido da vida é também uma luta coletiva e uma luta coletiva que na sociedade contemporânea passa sem dúvida no meu entender pela luta pela superação do capitalismo então a luta pela superação do capitalismo nos dias de hoje é parte também da construção do sentido da vida se nós queremos que a construção do sentido da vida realmente almeje as melhores possibilidades existentes para a vida humana então nós temos a dialética entre objetividade e subjetividade mas temos também a dialética entre o individual e o coletivo na construção do sentido da vida e nenhum indivíduo participa de um único coletivo na verdade nós participamos de vários coletivos de vários tipos de coletivo e essas participações influenciam sim a construção do sentido da vida mas também não tratemos os coletivos de maneira homogênea e niveladora quando falamos de coletivo devemos pensar que nós vivemos numa sociedade de classes então quando falamos em construção do sentido da vida como uma dialética entre individual e coletivo devemos pensar que essa construção do sentido da vida passa também no momento histórico em que vivemos por um posicionamento de classe por um posicionamento em relação a luta de classes e aí a relação entre o marxismo e a construção do sentido da vida me parece bastante clara me parece um equívoco seja da parte dos críticos do marxismo ou seja da parte de defensores do marxismo um equívoco a ideia de que não seja uma preocupação do marxismo a discussão sobre o sentido da vida só seria algo com o qual o marxismo não estaria preocupado se o sentido da vida fosse uma exclusividade de preocupações subjetivistas idealistas metafísicas desvinculadas das lutas concretas travadas pela classe trabalhadora muito pelo contrário eu penso que a questão do sentido da vida está no núcleo do marxismo é essencial o marxismo porque a luta pela superação do capitalismo ao mesmo tempo que já é a realização de um movimento é já a realização de passos que se configuram como construção do sentido da vida para a nossa vida hoje ao mesmo tempo é a busca de uma vida de uma sociedade na qual realmente a vida humana possa ser mais plena de sentido e aqui um exemplo clássico da literatura é o romance mãe do escritor russo Máximo Gork naquele romance a heroína a personagem principal ao início do romance a sua vida limita-se a luta pela sobrevivência a luta na verdade para sobreviver as violências que ela sofria a luta sofrida de uma mulher da classe trabalhadora a luta de uma mulher sofrida que apanhava do marido uma mulher que tinha como perspectiva para o restante da sua vida a perspectiva de suportar o sofrimento os sofrimentos da classe trabalhadora e os sofrimentos de uma mulher oprimida pelo seu marido a medida a medida que o marido morre e que o filho se envolve num movimento socialista e que o filho é preso e que ela passa de início ainda muito bem sem compreender tudo aquilo que estava acontecendo ela passa a lutar para que o seu filho seja libertado aos poucos essa luta que é uma luta de mãe em defesa do seu filho essa luta vai se ampliando o sentido dessa luta vai se ampliando para ela quando se chega ao final do romance o sentido da vida se coloca de uma nova maneira para ela ela continua sim a lutar como mãe pelo seu filho ela continua sim a sofrer quando vê o seu filho sofrendo mas agora tanto a luta do seu filho como o sentido da própria vida dela como um ser humano como uma mulher como um indivíduo o sentido da própria vida dela se coloca de uma maneira completamente diferente então o sentido da vida dela foi sendo construído foi sendo transformado ao longo do romance além dessas dialéticas entre objetividade subjetividade individual e coletivo na construção do sentido da vida há várias outras relações dialéticas que não poderei aqui explorar todas como por exemplo a relação entre passado presente e futuro a construção do sentido da vida ela é claro é um processo que ocorre no presente mas ela implica um posicionamento em relação em relação ao passado tanto ao passado da vida do indivíduo como ao passado em termos da história do seu grupo social da sua classe social e no sentido mais amplo história da humanidade então o presente situar-se numa perspectiva de compreensão e de análise do passado e situar-se também na perspectiva das possibilidades de futuro a construção do sentido da vida é um processo que ocorre no presente mas o indivíduo a todo momento está fazendo está fazendo escolhas escolhas que têm consequências para o seu futuro e não só para o seu futuro porque como o indivíduo está conectado a esse percurso histórico da humanidade como o indivíduo está conectado ao coletivo então as escolhas que ele faz elas claro têm reflexos para a sua vida para o seu futuro mas elas têm reflexos também para o futuro de outras pessoas então aí nós temos uma outra relação dialética em termos da construção do sentido da vida que se assemelha à relação à próxima relação entre o individual e o coletivo mas tem suas especificidades que é a da dialética entre a construção do sentido da minha vida então construção do sentido da vida para mim e o quanto eu participo da construção do sentido da vida do outro do outro ser humano dos outros seres humanos a construção do sentido da minha vida e a construção a construção do sentido da vida do outro são processos dialeticamente conectados é claro que cada ser humano vai fazendo as suas escolhas e vai construindo o sentido para a sua vida mas essas escolhas essa construção do sentido da vida do eu da minha vida está conectada à construção do sentido da vida do outro então à medida que o outro avance em termos de desenvolvimento de enriquecimento do sentido da sua própria vida e na medida que eu esteja contribuindo que eu esteja colaborando que eu esteja participando disso isso também faz parte da construção do sentido da minha vida e aqui eu acho que é muito nítida a relação com o processo educativo a educação seja ela no âmbito familiar seja ela no âmbito dos vários tipos de prática social não escolares seja no âmbito da educação escolar a educação é um processo no qual há seres humanos há indivíduos que de alguma forma estão participando dos processos de formação de outros indivíduos e é claro que isso se apresenta de uma forma particularmente importante nas relações entre adultos e crianças na relação entre adultos e adolescentes ou seja na relação entre os adultos e as novas gerações que estão vindo as novas gerações que estão se formando o adulto está participando do processo de desenvolvimento da vida de outros seres humanos o adulto está participando desses processos por meio da transmissão de experiência da transmissão de conhecimento aliás essa ideia de transmissão ela está contida voltando assim ao próprio começo aqui da minha fala a ideia de transmissão está contida na própria ideia de vida vida significa transmissão vida significa acúmulo significa enriquecimento e transmissão e a transmissão no caso puramente biológico ela acaba ocorrendo principalmente pela via da herança genética no caso do ser humano a transmissão ela no que diz respeito a herança genética ela limita-se a aspectos mais imediatamente biológicos mas existe a transmissão que é social que é cultural que é educacional é a transmissão da experiência socio-histórica a transmissão da cultura é a transmissão do conhecimento acumulado da experiência social da atividade social acumulada pelos seres humanos então podemos dizer que o ato educativo é um ato no qual nós cada um de nós como seres humanos procura fazer com que o sentido da sua vida também esteja conectado à formação de outros seres humanos que o sentido da sua vida também esteja conectado à educação de outros seres humanos e nesse sentido nós eu me arriscaria a dizer que nós como adultos como educadores estamos procurando ensinar as novas gerações a como elas podem se inserir nessa luta que é individual e coletiva pela busca de construção do sentido da vida que passa sem dúvida pela apropriação de todos os recursos humanos para efetivação das formas mais ricas e desenvolvidas de vida humana no caso nós professores que trabalhamos com educação escolar então esta questão se coloca no sentido na forma de como que o ensino a apropriação a aprendizagem dos conhecimentos nos campos das ciências das artes da filosofia como que a transmissão desses conhecimentos e a apropriação desses conhecimentos pode ou não contribuir para as pessoas tomarem cada vez mais as suas vidas em suas mãos para as pessoas tomarem cada vez mais as suas vidas como processos cujo sentido não está dado a priori mas possa ter um sentido a vida possa ter um sentido a partir da luta pela construção do sentido que a vida tenha pensando naquelas unidades dialéticas as quais fiz referência agora há pouco então qual a importância das escolas ensinarem os conhecimentos científicos nas suas formas mais desenvolvidas levarem as artes nas suas formas mais desenvolvidas a filosofia nas suas formas mais desenvolvidas aos alunos no sentido da transformação da sua concepção de mundo que é uma questão também que eu tenho abordado em textos mais recentes como um texto intitulado a importância da concepção de mundo na educação escolar que está disponível na internet à medida que a escola trabalha esses conhecimentos e ao trabalhar esses conhecimentos isso produz aquilo que o professor Saviani chamou acatar-se no processo educativo então produz esse impacto transformador em termos da concepção de mundo dos alunos dos nossos estudantes dos nossos educandos então o quanto que isso contribua para que o indivíduo situe a sua vida numa perspectiva mais ampla das lutas da humanidade numa perspectiva mais ampla das lutas da classe trabalhadora numa perspectiva mais ampla de luta pela emancipação humana pela emancipação da humanidade e que isso então possa fazer com que a vida realmente se mostre como algo que pode vir a ter sentido para as pessoas a vida real que os seres humanos tem a vida que tem um começo e que tem um fim mas o fato dela ter um começo e dela ter um fim não faz dela algo empobrecido não faz dela algo que não possa levar a uma plena realização dos seres humanos mas sim como algo que pode se apresentar como pleno de conteúdo como pleno de possibilidades de escolhas livres efetuadas pelos indivíduos ao longo da sua vida de tal maneira que entre erros acertos caminhos que tomamos caminhos que revisamos novos caminhos que escolhemos nós individual e coletivamente avancemos nesse processo de construção do sentido da vida e parece que esse é um caminho fértil para nós educadores que trabalhamos com a pedagogia histórico-crítica pensarmos na educação escolar e nas relações entre a educação escolar e a vida de todos a vida nossa como educadores a nossa atividade como professores e a vida dos nossos alunos era isso então que eu tinha para trazer como uma contribuição inicial uma reflexão inicial a vocês sobre essas relações entre educação marxismo e a construção do sentido da vida obrigado do sentido do sentido do sentido Obrigado.